Atenção para essa história, um homem é encontrado morto em um quarto de hotel, ao lado do corpo um bilhete de loteria. Detalhe, o bilhete está premiado. Bilhete da Mega Sena premiado, de acordo com a polícia militar, o homem tem aproximadamente 50 anos e já estava com o papel de requisição do prêmio. A repórter Marcela Munhoz está neste caso e traz as informações para a gente. Marcela, por favor, atualiza o noticiário para a gente. Como é que é? Ah, entendi. Vamos lá, Marcela. Encontraram o bilhete premiado ao lado do corpo, é isso? Boa tarde. Ao lado do corpo, Gotino, acredite. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. É um caso bastante misterioso. Inclusive, a polícia de Curitiba, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, já está investigando o caso. E no início, eles não descartam nenhuma linha de investigação. O corpo desse homem foi localizado dentro de um quarto de hotel, que fica na região central da cidade de Curitiba. Chegando lá, os policiais não identificaram nenhuma marca aparente de violência. Já logo constataram que, provavelmente, ele possa ter morrido de causas naturais. É claro que agora, o Instituto Médico Legal deve fazer alguns exames para identificar qual foi a causa da morte deste homem. E mais, o bilhete premiado no valor de R$ 398 mil ainda não foi sacado. Viu, Gotino? Volto com você. Olha, obrigado, obrigado, Marcela, pelas informações. Ô, Lombardi, o cara fez o jogo na hora de conferir. Eu não tenho o hábito de jogar num jogo na loteria. O cara olhou e falou, pera um pouquinho, é o meu número, é o meu número. Será que foi um mal súbito, um infarto fulminante? A autópsia vai dizer, realmente, se ele foi vítima de um infarto, quando ele verificou que ganhou na loteria.